A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 40 a 53 Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam Este é verdadeiramente o profeta Outros diziam, ele é o Messias Mas alguns objetavam Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi? Virá de Belém? Povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus E estes lhes perguntaram Por que não o trouxestes? Os guardas responderam Ninguém jamais falou como este homem Então os fariseus disseram-lhes Também vós vos deixasteis enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita Nicodemos porém um dos fariseus Aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente Disse Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás Que da Galiléia não surge profeta E cada um voltou para a sua casa No meio das perseguições No meio dos julgamentos estabelecidos Alguém tem bom senso Nicodemos vai perguntar Mas afinal de contas Vamos julgar as pessoas sem ouvir? A respeito de Jesus Os séculos e os milênios que nós percorremos Tanta gente deu opiniões a seu respeito No meio das opiniões Mais do que elas A profissão de fé Parece profética essa palavra que nós ouvimos hoje Aquelas pessoas Que eram consideradas Como que A ralé Desvalorizar essa gente que não conhece a lei E que chamavam de maldita É exatamente aquela gente simples Pobre Pequena Aparentemente ingênua Que mostra o caminho Acreditar Apostar a vida Em nosso Senhor Jesus Cristo Proposta para aquele tempo E proposta para todos nós No dia de hoje É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna Amém Amém